Música Olá meus amores e minhas amoras! Tudo bom? Gente, hoje eu vim trazer resenha dessa máscara Maravigold, ó! Gente, essa aqui é a nova máscara da Tongo. É gente, é uma marca assim que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E quem me apresentou essa máscara foi uma amiga minha que ela comprou, fez resenha no canal dela. E eu falei assim, cara, eu preciso ter essa máscara. Então assim, ela é uma das melhores máscaras de cílios que eu já vi na minha vida. Gente, e olha que eu sou apaixonada por essa aqui da Maybelline, ó. A minha já até perdeu o negocinho daqui. Eu sou apaixonada nessa e cara, ó, as duas pra mim estão andando juntas. E é muito mais barata do que a da Maybelline. Então assim, gente, hoje eu vim apresentar ela pra vocês que eu acho que vale super, mega a pena comprar ela. Eu não dava nada por ela na hora que eu vi ela, mas quando eu comecei a assistir resenha dessa máscara, eu fiquei apaixonada. Ela é assim, gente, olha. Ela tem duas aberturas, dois passos. Ela vem falando, ó, uma máscara, dois looks. Gire a ponta para obter o volume desejado. Quando a gente gira aqui a primeira ponta, que é o primeiro passo da máscara, ela vem assim, olha, com pouco produto, pouco produto mesmo, gente. Olha, esse daqui é o primeiro passo que a gente dá quando a gente começa a aplicar a máscara. Então assim, ela deixa os cílios assim bem alongados e depois que a gente dá esse passo, nós vamos para o segundo passo. Que aí vai lá e abre essa parte azulzinha, o verdinho, que cor é essa? Ela vem, gente, lotada de produto, lotada mesmo. E é essa parte aqui que vai dar volume nos seus cílios. Então, gente, ela é muito boa mesmo. Olha o resultado dela depois de duas, assim, eu passei uma camada dessa primeira e depois duas da outra. Gente, olha como ficou. E eu não demorei mais de cinco minutos para passar nos dois cílios. Como eu quis achar mais explicado para vocês aqui no canal. Eu fiz certinho para vocês em um só. E tipo, eu não demorei muito tempo para eu conseguir. Com as outras máscaras de cílios que eu tenho, eu tenho que ficar horas e horas para conseguir esse volume de efeito de cílios postiços. Gente, parece que eu estou de cílios postiços. Então assim, vale muito a pena comprar. Eu deixei o passo a passo aqui no canal para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixa seu like aí. E não esqueça de se inscrever no canal. Gente, tá bom? Um beijo e vem comigo. Vamos lá, amores. Esses são os meus cílios sem máscaras de cílio. Só para vocês verem a diferença. A primeira coisa que eu faço é usar o Curvex. Logo após, nós vamos usar a primeira etapa desse rímel maravilhoso. A primeira etapa é que vem com menos produto, gente. E eu vou penteando assim, bem os cílios. Da raiz até as pontas. E gente, não esqueça que a gente tem que passar bem nos cantinhos. Tanto interno quanto externo. Porque nos cantinhos também tem cabelinhos, olha. Tem cílios. Então, assim, passa para dar bastante volume. Essa primeira etapa, ele alonga bastante os cílios, olha. Vocês podem ver que dá uma diferença muito grande desse para o outro. E não esquecer de passar também na parte de baixo dos cílios. Bom, eu peguei mais produtos porque eu estava com bem pouco produto. E agora eu vou começar a segunda camada com essa mesma primeira etapa, gente. Eu quero os meus cílios bem longos. Então, eu passo duas camadas dessa primeira etapa desse rímel. Olha, gente, a diferença. O resultado é incrível depois. Agora vamos para a segunda parte desse rímel. É a parte que vem bastante produto mesmo, gente. É essa parte que vai dar volume nos cílios. Eu achei isso incrível, sabe? A primeira etapa alongar e a segunda etapa dar bastante volume. Vocês podem ver, gente, que os cílios começam a ficar bem pretinho e bem volumoso, gente. Eu, para mim, é como se eu estivesse com cílios postiços. Porque, assim, meus cílios já são um pouquinho grandes. E quando eu faço essa máscara, eles ficam enormes. É maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus, olha. Vocês precisam comprar essa máscara. Passa com bastante carinho, gente. Essa segunda etapa, eu passei ela uma vez só. Porque eu achei que não tinha necessidade mais de passar outra vez ela. Então, assim, eu fui passando com o restinho de produto que ficou no pincel. E eu acho que deu um resultado incrível, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e façam certinho para dar super certo, tá? Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Para quem mora aqui na minha cidade, tem uma amiga minha que vende. É a Isabela Arruda. Gente, ela vende. É a única pessoa que eu conheço aqui na cidade que venda. Então, assim, vou deixar o link do Facebook dela aqui embaixo. Para quem quiser comprar com ela, compre. Porque em lugar nenhum aqui em Cordeiro vende essa máscara. Então, assim, eu espero muito que vocês vão lá comprar com ela também. Porque ela vende e tem um preço muito bom, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E está rolando sorteio no canal. Vou deixar o link aqui embaixo do sorteio. Espero que vocês vão lá participar, porque eu estou louca para sortear esse Botox que está no sorteio, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!